Lararari 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 O que sofri fez-se canto meu E o que deixei hoje é canto seu Todo canto tem a minha dor No samba tristeza cantei O samba é o chão que eu pisei E se alegria meu samba tem Se tem ela que todos tem É que o negro sonhou também Com um dia de sol e perdão Com a paz de um olhar que veio então E o samba que canto é feliz E faz da tristeza o que eu não fiz É que o negro sonhou também Com um dia de sol e perdão Com a paz de um olhar que veio então E o samba que canto é feliz E faz da tristeza o que eu não fiz É que o negro sonhou também Obrigado.